E aí, pessoal? Estamos aqui para ver o lance da vida da enxadrista e professora Natália Bacarim. Partida que ela jogou em 2016 contra a também muito forte enxadrista Suzana Chang, no Aberto Brasil, no Real Bob Fischer, em João Pessoa. Então, ela escolheu essa partida, não talvez tanto por ser o melhor lance da vida dela, mas por ela jogar um lance que não estava de acordo com o estilo dela, com o que ela estava acostumada. E ainda assim, era um lance muito forte. Quem quiser tentar descobrir o lance da Natália, pausa o vídeo e dá uma pensada. E aí, pessoal? Alguma ideia? Bom, a abertura já não deu muito certo para as negras. As negras, para completar os movimentos, tiveram que sacrificar o peão de E6, o que é um sério problema. Aparentemente, o rei negro está mais exposto que o rei branco, o que tudo indica, com esse peão de B5 e A6 avançado um pouco demais. Mas a posição é muito boa, mas ela não vai ganhar sozinha. Às vezes, você precisa fazer alguma coisa. E aqui tem alguns lances que vão em direção à vitória. Lances como A4, querendo bater na dama faz bastante sentido. Simplesmente capturar em F7 também faz bastante sentido. O lance também indo para a frente seria acabar no D5. Mas, na minha opinião, a Natália jogou o mais forte deles, que é o sacrifício de qualidade com torre e captura F6. Parece errado se a gente não ver a próxima ideia das brancas, né? Porque você está sacrificando uma qualidade na ala do rei. Você está abrindo coluna para as negras na ala do rei. E o que isso está te ajudando no ataque, né? Daqui a pouco, o preto joga um torre G8 e começa ele a atacar as brancas. Então, parece estranho. Mas, o próximo lance é o que, o conjunto com torre para F6, é o que faz aí toda a ideia ser correta, que é bispo G4. E a razão do porquê a Natália se orgulha é porque não só é algo muito forte, como ela não conseguiu calcular toda a sequência, né? Porque o preto tem várias opções. E não era algo que ela estava acostumada a sacrificar por compensação, assim, dar material sem você ter certeza do que está acontecendo. para alguns enxadristas, eu me incluo nessa categoria, peão a gente prefere sacrificar os primeiros dos outros, não os nossos, né? E quando a gente consegue fazer isso, que para alguns jogadores, por exemplo, como o Fier, que faz isso algumas vezes por dia, é um momento normal. Mas, quando a gente vai contra o que a gente está acostumado, acostumado, o nosso, o nosso, nossa zona de conforto, é algo bem, bem bacana. Mas esse lance é muito forte porque simplesmente ameaça E7, recuperando com juros o material, e as negras não têm muito como fugir, né? Porque Rei B8 tem Dama, Dama 7 check, e a posição meio que desmorona. A Suzana tem Tobis por G7, E por F7 check. E7 não ganha a torre, é parecido e também seria bom, mas por que não comer um peão, né? E por F7, torre D7 único. E agora, as brancas já poderiam capturar em D7, com uma posição muito vantajosa, praticamente ganha, mas A4, né? Colocando mais linha na fogueira, fazendo a torre de A1 entrar no jogo. E aqui as negras estão absolutamente desesperadas. Torre F8, tentando pegar o peão de F7, A por B5, F5, Dama por G7. É uma tentativa tática até interessante por parte da Suzana, porque quanto mais desesperada a posição, mais sentido faz, né? Você tentar caotizar de algum jeito. Dama por G7, torre de F, F7. Mas agora, aqui a Natália já conseguiu calcular a sequência completa, né? Jogou dama G8, cheque, torre D8. Tem o bispo e a dama atacado, mas aí bispo por F5 exclama. E depois de torre por F5, cheque, dama E6 e acabou. Próximo lance eu vou capturar a torre de F5 e as brancas têm peça, peões e posição a mais. A Suzana fez por bem abandonar aqui. Bom, quem gostou da análise, dá um like. E amanhã estamos liberando a entrevista com a Natália para falar tanto da época atleta dela, né? De competições, como o seu trabalho como professora, que tem muita coisa positiva que ela pode falar para a gente. É isso, pessoal. E até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto